Após muitos concursos acumulados, o prêmio de 100 milhões de reais da Mega Sena finalmente saiu, mas olha, para uma aposta de Curitiba. O sortudo ou sortuda faturou toda esta bolada. Veja na reportagem a seguir da Isabel Rufino. No último sábado, o concurso de número 2015 saiu para uma aposta de Curitiba, que ganhou sozinha e levou cerca de 105 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 17, 18, 27, 32, 39 e 58. O próximo concurso da Mega Sena acontece na quarta-feira e pode pagar um prêmio de 3 milhões de reais. Que beleza, hein? Além do ganhador da Mega, outras 130 pessoas acertaram na quina e o prêmio para cada uma foi de aproximadamente 52 mil reais. Já ajuda bastante, viu?